Depois do auto de inflação, por escrito, o autuado pode requerer audiência. Olha, eu quero audiência. No começo, bem simples. Ele pode nem querer audiência e falar, olha, eu quero resolver. Eu quero pagar com 30% de desconto e vou instalar a ETE. Possível. Ou ele pode apresentar defesa. Essas são as três opções. Quero audiência. Quero finalizar sem audiência. Ou não, eu quero debater sobre o auto de inflação e apresentar defesa.